olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos vamos aí aos palpites do dia 22 de junho de 2019 né amanhã que é dia do tigrão dia da cabra e também o dia da vaca é isso e aquele pessoal está a todo mundo comentando que a cruzinha cruzeta está ajudando bem a cruzeta também tem hora que a gente faz a gente passa a raiva é porque por exemplo julguei 57 46 e esquecido 35 e na cruzeta tinha ia 5735 não tem hora que não dá de jeito mais vai ajudando aí deu a 735 aí só que eu julguei o contrário eu não julguei a 735 julguei a 357 eu acho que a 573 não julguei essa agora cara mas faz parte é assim mesmo é daqui a pouco a gente faz a cruzeta de amanhã né primeiro vão 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 as viradinhas de amanhã né amanhã tem federal né então quem tiver com palpite aí ó qualquer palpite que você tiver não pode esquecer tá aí do tigrão e também nove estruz é isso então aqui ó 332 tá 322 da cabretinha aqui ó 229 922 da cabretinha 252 522 então 22 na manhã tá forte aqui ó 584 essa dá a 485 aí do tigrão aqui ó 794 essa dá a 497 da vaca a 1512 aqui ó vai dar a 521 da cabretinha aqui a 933 vai dar 399 da vaca 179 aqui ó 197 da vaca 583 385 aí do tigrão 324 dá a 423 aí a outra também tava lá na cruzeta 324 dá uma 423 essa nós tá falando falamos nela ontem né 685 essa dá 586 aí do tigrão e agora nas 18 horas não deu viradinha pra amanhã beleza não deu viradinha então vamos fazer a cruzeta aí de amanhã né mas antes de fazer a cruzeta aí ó vamos passar aí o telefone do meu amigo nego pé quente muito bem então vamos lá amanhã é dia 22 né então 22 é isso agora nós vamos escolher 3 número par em cima né e 3 número ímpar embaixo então vamos começar do 0 né então 0 aqui ó par né e o 1 aqui embaixo 1 então já tem 0 1 2 aí o 3 a gente coloca aqui né e o 4 aqui ó aqui a gente bota 5 aí dá uma cobrinha aí com 1 3 5 aí camelão com a 5 3 1 315 da borboleta e 3 5 1 do garro e aqui em cima continua a mesma coisa né o meia aqui a gente fecha daqui ó ó então essa daí ficou cruzinha aí pra amanhã data do dia que as pessoas que ainda não pegou e 3 número par em cima e 3 número ímpar em baixo beleza pelo menos tá dando uma forcinha aí pra gente dar uns talim né tudo bom então amanhã as dezenas dominante é 2200 bicho do dia tigre cabra e vaca um senhor terno tá aí algumas milhares boa para jogar invertido amanhã e tá aí algumas centenas boas para amanhã eu agora na coruja continuo nesse danado desse gato se dá nada tem que vir gatinha com 55 e tá aí alguns duques de dezenas também alguns terno de grupo muito obrigado a todos aí que estão deixando a propaganda rolar né para ajudar a gente aí assistir o vídeo também a mais de 3 minutos para ajudar na pontuação de tempo você ainda que não é inscrito peço que você se inscreva aí no canal beleza e alguns grupos bons aí pra amanhã tigre, cabra, vaca, avestruz, urso e a borboleta beleza esses são só os palpites então para o dia 22 e vamos deixar mais um espaçozinho agora pra gente botar a propaganda aí da telefone aí da estrela da sorte beleza então tá aí os palpites então para o dia 22 tomara que amanhã venha mais tarde né forte abraço a todos aí e boa sorte tchau e aí hein